Visita do Vaticano durante a tarde, como funciona? Ana Patrícia responde! Boa nascera, gente! Hoje o nosso vídeo é um pouco particular, enquanto eu tenho um pouquinho de dificuldade para encontrar o matemático para esse vídeo. Na verdade, o que acontece? O vídeo é dedicado ao Clayton, ele me escreveu Ana Patrícia, boa tarde, muito obrigada por todo o teu esforço em trazer todas as informações. O prazer é todo meu, Clayton. Eu estarei em Roma entre os dias 15 e 17 de novembro. Gente, lembra que dentro da comunidade europeia é possível estar viajando, tá? Antes que você me pergunte, né? Brasileiro pode entrar, tá? Nesse momento, né? Brasileiro não pode entrar em novembro de 2020. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Porém, Clayton provavelmente mora dentro da comunidade europeia. Meu voo está com previsão de chegada às 12. Para que não ficar hospedado próximo ao Terminal Térmida? Você saberia dizer se é possível visitar os museus do Vaticano ainda nesse mesmo dia? Olha, Clayton, você não especificou qual que é o teu aeroporto, porém, tanto para o Tchampino quanto para o aeroporto Filmitino, em média, para chegar no centro de Roma, você vai gastar uma hora. Então, se você tem um voo, meio-dia, você mais ou menos, né? Se tudo der certo, você estaria saindo uma hora. Até chegar no centro, seria duas horas da tarde. Particularmente, eu acho muito cansativo, porque alguma coisa pode dar errado e você pode simplesmente perder o bilhete. Então, eu não te consideraria fazer essa visita. Você considera que para visitar o Museu do Vaticano, você precisa de três a quatro horas. Nesse momento de novembro, o museu, a última entrada seria às três e meia, porque ele fecha às seis e meia da tarde. Então, gente, eu não sei qual é o período que você vai viajar, você simplesmente, né, a primeira coisa que você tem que avaliar, se você estiver num caso parecido com o Clayuto, é o horário que você vai chegar. Mas, se você está vindo de um voo internacional, tente não colocar um bilhete, né, como, por exemplo, o Museu Vaticano ou o Coliseu no primeiro dia, tá? Ah, essa é a minha primeira dica para você. Nesse caso, ele, provavelmente, ele vai estar chegando, se tudo der certo, no centro, lá pelas duas, duas e meia. Então, assim, se o museu fecha, né, a última entrada é às três horas, porque ele fecha às seis e meia, vai ficar muito cansativo, muito corrido pegar um táxi. Então, não valeria a pena. Vocês têm que avaliar. A primeira coisa é entrar no site e verificar, no período que vocês vão estar visitando, se o site vai estar fechando mais tarde. Por exemplo, durante o verão, ele, geralmente, fecha bem mais tarde. Nesse verão, nesse ano, ele estará fechando às nove e meia da noite, tá? São exceções, gente, devido à questão do Covid. Então, durante o período que você vai viajar, você tem que verificar durante o mês, porque ele muda de mês para mês, qual que é o horário de fechamento. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, verificar, de repente, a possibilidade, se naquele período que você vai estar viajando, se o Museu Vaticano vai estar fazendo alguma abertura extraordinária noturna, porque, de tempo em tempo, eles fazem aberturas durante a noite. Então, assim, Clayuto, eu já verifiquei. Não tem, nesse caso, nesse período. Porém, dependendo, né? Vocês podem estar verificando essa possibilidade. Se o teu caso fosse parecido com o Clayuto, eu não estaria comprando o bilhete para tarde, mas verificando durante os dias que eu estaria em Roma a possibilidade de colocar ele no outro dia ou fazendo o curso noturno. Ok? É isso, pessoal. Clayuto, obrigada pela tua mensagem. Obrigada pelo teu pedido de dica, né? Porque do teu pedido de dica nasceu um vídeo que pode estar ajudando outras pessoas. Faça como o Clayuto. Deixa aqui embaixo o teu pedido. Qual que é a tua dúvida? Eu vou adorar fazer um vídeo dedicado a você. O Clayuto não me disse o sobrenome dele. Lembra de se inscrever no nosso canal. Mais de 150 vídeos como esse, super didáticos. Lembra de curtir, curtir, curtir o nosso vídeo, porque pra mim, gente, faz a diferença. Realmente, no dia a dia, na canseira, de tudo, né? Fazer os vídeos sabendo que vocês estão realmente curtindo esse conteúdo, pra mim faz a total diferença. Vai lá no nosso blog, ó, viajandoparitalia.com.br Lá vocês vão encontrar mais de 800 postos sobre a minha amada Itália. E lembra de se inscrever para receber o nosso e-book gratuito, assim como o nosso mini curso de planejamento, sempre gratuitamente, pra você, uma vez por semana, diretamente, no teu vídeo, tá? Desculpa, para viajar planejando, preparado para a Itália, não vai faltar. Tem muito conteúdo para vocês, no meu blog. É isso, é isso. Agora, terminando o nosso vídeo, como sempre, vilacho, com um grande abraço, um grande bacio, e te vediamo no nosso próximo vídeo. Um bacio grande, grande, da minha Itália, per ter li de nosso Brasil. E aí E aí E aí E aí Amém.